E aí galera, aqui Marcos Oriar, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da Casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria e a felicidade de bater um papo massa com o Ricardo Tavares. E aí Ricardo, seja bem-vindo. É um prazer todo meu, obrigado pelo convite. É uma grande satisfação ter um bate-papo com você agora e com o público, para poder conhecer um pouco mais. Maravilha. Ricardo, artista visual, artista plástico, profissional, e a galera de casa quer saber como surgiu, como foi o começo, como se deu esse encontro fantástico, Ricardo Tavares e a arte. Eu acho que a maioria dos artistas, nascemos já com esse sentimento, esse amor. A minha primeira lembrança com a arte, eu lembro de estar na cozinha da casa da minha mãe, eu já tive uns 4 para 5 anos, estava começando a aprender a ler, e eu estava desenhando a Mona Lisa. Eu não tinha tinta, então eu pegava a caneta, destruia a caneta, a flor, até fazia as cores. Então, a primeira lembrança. E isso me seguiu toda a minha vida. Aí eu fiz um curso de desenho no centro da cidade, com o Henrique Amaral. E depois, eu tive a grande chance de conhecer um senhor, que já faleceu agora, Serena Guiá. E essa pessoa, acho que foi assim, Deus que me guiou a essa pessoa. Então, as primeiras noções de tintas, de pincéis, foram com ele. Legal. E depois, aí, mas o engraçado com o Serena, é porque ele tinha um estilo, eu lembro que eu não cheguei lá a primeira vez, eu achei cheio de ideias, o primeiro quadro, queria ver as mulheres mandando banho, queria ver a água molhando o corpo, reflexo, sombra, luz, tudo isso. Já tinha feito com os desenhos. E ele disse, não, 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 é muito complicado. amigo, eu passo a minha vida inteira aqui, mas eu faço esse quadro. E aí ele afogou minhas mulheres, que achava muito complicado. E eu fiz aquele negócio já. E nesse primeiro quadro, era uma paisagem que eu criei, e tinha uma cascata, uma espécie de cachoeira, e essa água batia, e eu lembro muito bem, que ele pedia para pintar a água toda de branco, e vinha com o azul da polícia, e puxava assim. Mas na minha cabeça, eu via que tinha aves atrás, e a água se via com um espelho. Entendi. E eu disse assim, cara, deixa eu fazer do meu jeito, se o senhor não gostar, eu desmancho e faço o seu jeito. Isso no primeiro quadro. Aí ele disse, eu fiz, aí ele disse, olha, se você quiser continuar aqui, você pode ficar, mas você já tem a sua própria forma de ver as coisas, o seu próprio caminho. E eu fiquei. Ele me prestou as primeiras tintas, e logo, eu consegui, ele me fez contato com o Francisco do Panorama, que ele fez as primeiras telas, você ia vender uns casamentos. Tinha quantos anos aí, Ricardo? Só para a gente se situar. 22 anos. 22 anos? É, mais ou menos. Se desenhasse o desenho, eu fiz com 17 anos. Entendi. Mas o contato com esse senhor, de fazer o curso e tal, foi mais ou menos 22 anos. 21 para 22 anos. Bem, aí, eu viajei para São Paulo, para fazer um contato com a amiga minha, a sua, será que eu não voltei? Ele estava morrendo. Esse meu amigo. Então, todos os alunos dele, eu me destaquei, só que eu nunca prestei atenção na sua técnica. Eu queria desenvolver a minha própria técnica. Então, foi muito difícil, foi aí que eu comecei a dar aula, isso em 90. Comecei a dar aula, mas as pessoas exigiam a técnica dele, que é o que eu não tinha. Do professor, do Cirino. Do Cirino. Aí, então, comecei a dar aula, para orientar as pessoas. Até hoje, eu adoro compartilhar meu conhecimento. Que legal. Bem, aí, depois eu tive a chance, conheci Raul Lanoez, um cubano. Ele, antigamente, nem existia Dragão do Mar, era só uns casarios, e era muito quente lá. Era velho, abandonado. Ele conseguiu esse espaço. Aí, depois, eu, foi muito legal, foi um cara super, ele deu um curso lá em Cardez de Retrato, depois deu um curso lá. O Vando fez esse curso. Fui lá onde eu conheci o Vando Figueiredo. Que massa. O Vando é incrível. O Vando é, eu sou fã do Vando. É um dos artistas que eu admiro muito aqui em Fortaleza. Ele tem uma amizade de muitos anos, eu, o Vando. Então, depois eu estudei com o Raul, depois eu estudei com a Teresa Halston, uma senhora que mora nos Estados Unidos, foi adolescente, eu estava com o Fred Govino, nos Estados Unidos. Aí, dei um curso super interessante, uma técnica que esse Frank Govino desenvolveu, na base de Leonardo da Vinci. Depois, eu fui estudar com esse Frank Govino nos Estados Unidos, aí depois foi isso. Depois, eu estudei, fiz um curso na Itália, em Florença, depois fiz curso em Paris, estudei na Suíça. Então, desse primeiro contato, lá no começo com o Cirino, pronto, e o Cirino, infelizmente, faleceu, e tu ficou com, trabalhando com os alunos dele, dando o curso. Com uma certa dificuldade, porque tu tinha desenvolvido a tua própria técnica, tanto que ele já tinha te dito que o teu olhar, já era o olhar pronto. É interessante essa questão do, a gente discute, se há o artista visual, o artista plástico, ou o artista, de forma geral, precisa ter talento, precisa ter dom para seguir em frente, ou não, se só o estudo faz do artista, um artista verdadeiramente, mas ajuda, não é, Ricardo? Ajuda. você ter o talento, você ter a pegada, você já ter aquela habilidade, que vem de, ninguém sabe de onde, se é inato, se é genética, como é, ajuda muito, não é? Você pega dois alunos, pega um aluno que não tem aptidão nenhuma, e um aluno que já tem aptidão. Mas, vamos supor que tem aptidão, não tem o interesse, tem cara muito bom, todos os meus filhos, meu filho com um ano, meu primeiro filho, ele se grava um lápis assim, ele não se grava um lápis para desenhar, ele desenhava a tela assim já. Poxa. Um ano. Eu tive uma foto ele desenhando para mim, para ele crescer no ateliê, né? Entendi. Tem um quadro dele que eu guardo, que para mim é um dos melhores quadros, de abstrato assim. Então, tem aquela coisa, muitas pessoas têm um dom, mas não têm a persistência. Não tem o interesse, né? De continuar. Não tem o interesse. Às vezes a pessoa nem tem esse dom todo, mas tem o interesse. E eu acho que o curso, nesse ponto aí, o curso ajuda muito, porque vai mostrar caminhos, como eu falei do Raul, como eu falei do Frank, para mim, para os grandes professores que eu tive. Quando você conhece a técnica, é muito mais fácil, para fazer uma pele, fazer uma profundidade de uma paisagem. Então, você conhece a técnica? Ah, se você, como tem várias paletas desenvolvidas em todas as épocas dos artistas, né? Entendi. Então, você conhece as misturas, conhece o desenho, as misturas de cores. Lidar um caminho, né? Lidar um caminho. Lidar o caminho, né? Porque você tem o caminho, ajuda muito. Encurta o caminho. Essa questão do autodidata, eu, por exemplo, sou autodidata, tem muitos artistas que são autodidatas, e eu, conversando com o Galvão aqui, e o Galvão autodidata também, fez muitos cursos e tal, e aí ele disse uma coisa muito interessante, o estudo, ele encurta o caminho, porque você não vai ficar ali malhando no que já fizeram. Então, se alguém já estudou aquilo, você já pega pronto do professor. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, né? É diferente do cara ficar no ateliê fazendo experimentações para chegar no mesmo lugar que já chegaram. Aí o professor acaba dando o caminho para o artista. E, Ricardo, esse movimento de ir para os Estados Unidos, de morar na Europa, como é que funciona isso dentro da trajetória? Esmiúça mais para a gente como é que funciona isso dentro da trajetória do artista. Como é que surgiram essas oportunidades? Como é que isso foi acontecendo? Foi assim, para mim, sempre o interesse de crescer, melhorar cada vez mais o trabalho, né? Entendi. Por exemplo, quando eu comecei a pintar com serino, eu usava linhaça e querosinha. E eu vi que as telas, em pouco tempo, já estavam dando problema. E aí eu disse, por que é que as telas, essas telas duram mil anos, né? Entendi. Até mais. Então, eu comecei a estudar, enfim, me procurando, desculpa, procurei me interessar pela restauração dos quadros também. Ah, interessante. Aí, Deus me abençoou. Eu estudei em Florença, restauração. Eu estudei em Paris, eu estudei com, fiz estágios com o Flávio Capturino, que eu considero o melhor do mundo, para mim, as pessoas até me criticam. Por que você sabe que ele é o melhor? Porque eu acho que é o melhor, né? Trabalhei, estudei com o cara, né? É porque conhece o restante, né? É porque eu conheço o... E tem coisas, só ele que faz aqui no planeta, é só ele que faz. Ele veio com certas técnicas que é só ele que desenvolveu, e só ele que sabe. De restauração. De restauração. Entendi. Então, foi uma grande honra conhecer com todos os mestres. Eu tenho todo o... Desde o Cirino até o último, com todas as pessoas, amigos na Suíça. Eu tinha um ateliê muito grande, então eu compartilhava sempre com mais dois artistas, e sempre eu convidava os artistas. Então, era aquela festa, em troca de conhecimento, em vários países, em muitos italianos, muitos franceses, muitos franceses. Que legal. Que tinha esse espaço, africanos. Que massa. Brasileiros. Então, esse espaço era um espaço... Comunhão de cultura, né? É. Esse espaço era muito rico. Imagina, da Europa para a África, e toda a Itália, a tua forma, tanto de textos de pintura, como textos de restauração, são diferentes das francesas. Entendi. Mas, esses dois países, eu conheço mais, né? Entendi. Não posso falar da Noruega, da Áustria, não sei mais. Esses dois países, eu conheci um pouco mais, eu posso falar um pouco mais deles. Então, e as pessoas, tinham muitas francesas e italianas que viram no meu ateliê, sabe? E austríacos também. Bom, então, eu tinha essa... eu tive essa chance lá, na Suíça, de ter essa chance de ter todas as comunidades de artistas, esse contato, troca de ideias, sabe? Muitos artistas chegavam, cara de nomes, né? Tinha uma ateliê e queria ouvir o meu trabalho, e teve um... um bichão lá de Friburgo, um artista mais conhecido, e ele chegou, ele era muito orgulhoso, e uma vez ele disse, como é que tu consegue fazer isso? Isso no canto público, né? Entendi. Então, eu consegui tocar muitos artistas, mas é aquela coisa, o caminho não é fácil, você como artista também, né? É, o caminho é árduo. E é necessário, em que momento tu foi para a Europa? A ida para a Europa, para morar na Europa? Eu conheci um... Eu fui fazer um estágio de restauração de arte na Inberna, na parte da Suíça, alemã e italiana. Entendi. Foi em Berna e no Titino, como dizia, em Tessã, depois que fala italiano, é Tessã, é Titino. E o Flávio, ele me convidou para fazer um estágio em Paris com ele. Ah, entendi. Então, foi a partir do estudo, né? Mas eu estive na Suíça já. Certo. Porque uma amiga minha me convidou, ou a Suíça me convidou, vem aqui, passou um tempo comigo, precisando de conversar e tudo. Eu fui na Suíça. Então, a segunda vez foi nesse caso que eu tive essa oportunidade de pegar esse estágio. Eu conheci a primeira vez na Suíça. Conheci um rapaz que se chama Angelo Bezarese, que é filho italiano, que trabalha em um ateliê de restauração de arte. E foi ele que me abriu a porta para a Suíça. E o Flávio, eu tinha feito um curso com o Flávio, eu fiz um curso em João Pessoa e fiz em... em Arezzo, o local. Dois cursos com o Flávio. Aí, nós tínhamos amizade e ele me convidou para fazer esse estágio em Paris. Então, eu fui para isso. Então, na primeira vez que eu fui para a Suíça, eu levei todo o meu material, eu queria pintar. Certo. quando eu fui pintar, aconteceu um problema que eu sofri um acidente no meu joelho, tem dois parafusos nesse joelho esquerdo, aí eu tive que voltar para o Brasil, mas todo o meu material ficou na Suíça. Entendi. Quando eu fui convidado para ir de novo... O material já estava lá. Já estava lá. Eu fui pintar, e chegou uma moça de bicicleta que foi puxar papo e eu dizia assim, eu não queria papo com ninguém, porque eu fui lá para pintar. Entendi. Não estava para conversa, não. Então, você vai pintar, eu sou assim, eu, o quadro e Deus. É o mergulho no trabalho. Fiquei sentar ali e eu tive uma capela chamada Lorreta, era um alto, uma pequena capela medieval que você tinha a visão da cidade baixa, porque era cidade alta e Friburgo era cidade baixa. Eu queria pintar aquilo ali, baixo e alto, porque era bem mais alto na montanha. E essa menina chega e eu ia lá, sempre que as pessoas ouviam falar comigo, eu dizia, desculpa, eu não falo francês. Esquismo antes, eu me falo para francês. Então, desculpa, eu não falo francês. E ela disse, mas tu é brasileiro. Ela tinha viajado ao Brasil, ela conhecia muito. Que legal. E foi com ela que eu me casei. Olha aí, ou seja, a moça da bicicleta... Eu botei fora nela e ela veio... Não tinha como escapar, Ricardo. Não tinha como escapar. Então, tu estava fazendo essa pintura, chegou uma moça de bicicleta, aí disse, tu é brasileiro, e vou casar contigo, ela deve ter dito na mesma hora. Não, mas foi o seguinte, foi engraçado, porque eu queria continuar dando fora nela. Então, eu disse assim, eu vou desenhar o que? Eu disse, eu vou desenhar aquilo dali, se eu tomar um lápis, desenha, e ela teve a coragem de riscar a minha tela. Era muito trevimento. E ela é a nacionalidade dela? É suíça. Com a alma de brasileira, porque para ter essa coragem toda aí... É, verdade. Aí, assim, uma coisa, ela marcou um encontro na catedral de Friburgo, e eu dei um mal cano nela, disse, não vou não. Não foi não? Não foi não, porque tinha outras histórias. Aí, então, ela foi até uma casa onde estava. Foi atrás? Foi atrás. Rapaz, suíça insistente, viu? Se garantiu. Aí, foi nesse período que eu estava indo, tinha terminado a Itália, na Suíça, os estágios, né? Aí, eu ia para Paris, mas eu estava focado em Paris, era o meu sonho em Paris, com o Flávio Capitulino e tudo. Ela vai em Paris. Foi em Paris. Aí, foi lá no... Desculpa, eu falava no... No Champs-Élysée, ela tinha gravado umas músicas no tempo do cassete ainda, de botar, né? Eu tinha o Alckmin, e botou o fone novo dela, e a gente dançou no Champs-Élysée. Cara, tem uma expressão em francês que fala Coup de fudro. É aquela... Com uma bovinha assim. Entendi. Foi lá que essa infeliz jogou a barra com o Badalá e me pegou. Pronto, me apaixonou. Apaixonou-se. Foi, apaixonou-se. Nesse momento aí, mas até então estava nem aí. Nesse momento. Aí deu o estalo, né? Foi. Legal demais. Ficou sem venda, e se contasse. Ah, eu estou, vamos encontrar na Itália, vamos encontrar na Misterdã. Eu estava viajando até um dia de se juntar. Juntar os panos, com a Suíça. Rapaz, que negócio legal. E a questão da magia e da beleza do artista que pinta na rua, né? Que pinta, que está ali. Porque, assim, a gente pinta nos ateliês, trabalha nos ateliês, principalmente para quem faz arte abstrata e tal, que não é uma arte que mostra o que está no mundo, né? Então, o artista, quando ele está na rua, pintando, ele chama muita atenção. Eu fiz muito isso, né? Sabe? Eu fiz muito isso. Porque eu estive na Itália, eu viajei com ela, com essa minha ex-esposa. Aí nós viajamos do norte ao sul da Itália de Mochila. Que massa. Então, Veneza, Florença. Depois eu parei em Florença para estudar. Fiz um curso lá em Florença. Então, no norte sul, eu estava com um cavaleiro. Estava em Veneza, estava pintando, estava em Florença, estava pintando. Que maravilha, né? Quando eu estive na Escócia também, eu sempre levava material para desenhar ou pintar. E sai registrando as cidades, né? Sai registrando a paisagem com o olhar do próprio artista, né? E é uma parada mágica. Aí a Suíça viu... E ela já sabia que você era brasileiro, né? Não, pelo sotaque. Ah, pelo sotaque, né? Esquismo, ah, já fale para francês. Aí ela disse, ah, é um brasileiro querendo falar francês aí. Não, porque eu não queria falar. Não queria nem falar com ela, né? Então, a forma assim, desculpa, eu não quero falar. Então, assim, esquismo, ai, desculpa-me. Eu não falo francês. Parabéns para essa Suíça que conseguiu. Era para a Suíça. Desculpa, né? Era de Guarara. Mora na Suíça hoje, né? É, é. É tua ex-esposa, né? Parabéns. E aí ficou morando na Suíça, né? Aí nós casamos, né? Tivemos dois filhos. Certo. Aí foi lá onde eu abri meu ateliê. Eu tive três ateliêres. Três ou mais. O primeiro ateliê era na Cidade Baixa, aí depois tive uma Cidade Alta, na fábrica de chocolate, cara. Que massa, cara. Agora lá era muito mágico, porque era o quarto andar e tinha um sofrimento, porque quando você ia subindo, tinha um cheiro de chocolate. Um cheiro de chocolate, né? E lá em cima, no último andar, era uma sala imensa, imensa. E nessa sala tinha compartilhado com seis artistas. Então, era o sétimo. Então, tinha uma fábrica de chocolate que funcionava. Funcionava. E vocês tinham um ateliê em cima. Na Suíça. Na Suíça. Uma fábrica de chocolate suíça. Chocolate Pilar, que se chama. Que massa, cara. Então, a fábrica de estilo chocolate, lá em cima. Mas era como se fosse uma parte da fábrica, né? Entendi. Bem, aí lá achei muito mágico. Começou aí porque tinha pessoas, tinha o Vasquez, que ele era chileno. Tinha a Claude, que era uma mulher. Tinha a Juliana Humberto, que era suíça, francesa. Era um ateliê coletivo. Era. Mas era um espaço imenso. Então, cada vez o seu espaço era muito bom. Isso porque a gente trocava ideias também, né? Muito bacana. Porque a ideia, as pessoas se acham, muitas pessoas, os artistas, que eu sinto muita falta aqui em Fortaleza, é ter se encontrar no mesmo momento, uma vez, três, três meses, juntar os artistas para ter um papo. Trocar experiência, né? Trocar experiência. É muito legal. Então, surgindo, eu mesmo faço parte da Craft, nós lá somos cinco artistas, começamos com oito artistas, e essa troca é muito interessante, é uma troca maravilhosa. Tanto de discutir a arte, de falar sobre arte. A gente, quem faz arte contemporânea, não fala tanto sobre técnicas, até fala, mas de respirar a arte, do contato em si com outros artistas, isso é muito bom. isso é muito bom. Para início, voltando atrás, o que eu falei, tem um senhor que eu quero muito bem a ele, admiro muito, é o Ivo, ele foi entrevistado. Ele conseguiu... Da Artivo. É, Artivo. Braço Ivo, massa demais. Massa demais. Então, esse cara, ele é incrível, é um cara que eu tenho muita admiração, né? E ele fez isso, ele fez essa coletiva lá, vários artistas, artistas super bacanas, até sugeri, falei com outros artistas, nos vemos, bateu um papo. É importante, é importante. A troca, em qualquer área do conhecimento, é importante a troca. Com certeza. E na arte... E aí, Ricardo, passou essa temporada na Suíça, morou quanto tempo na Suíça? 15 anos. 15 anos. Mas eu comecei a viajar para a Suíça em 98, né? Aí, passei... Vamos contar tudo, dá 20 anos. E é muito diferente para a galera que... Porque houve uma época que a Emília Porto, por exemplo, minha curadora, ela dizia, o caminho do artista é o aeroporto. Para vender, para poder trabalhar, o exterior é bem melhor. Daiana Darlene Centurion, eu conversei com ela aqui, também tem ateliê fora, diz que no exterior é muito interessante o consumo da arte, a venda. É verdade, é importante que os jovens artistas passem uma temporada fora. Como é que você vê isso? Eu acho que cada pessoa, cada pessoa, cada experiência. Por exemplo, as pessoas... Eu não quero fazer fantasias também, porque eu estava falando do Flávio, o Flávio chegou com a mão na frente e o outro atrás e se tornou esse sucesso. Mas as pessoas não sabem a dificuldade que ele tem para chegar lá. É punk, é? Por exemplo, eu podia ficar rico numa noite, eu fiz uma exposição, uma das exposições que eu fiz, várias exposições, mas uma delas, eu tive aquela... Onde é que faz meu quadro? Fiquei para um cara milionário, ele comprou um monte de quadros, então eu falei, quando eu fui ver o espaço, era como um museu, uma coisa fantástica. Então, voltando à tua pergunta, eu não quero que as pessoas desçam no aeroporto, na França, em Portugal, vai ficar rico? Não. Tem caminhos, tem a busca. Tem chão, é. Tem chão. Agora, é o seguinte, se você vende assim, vamos supor, 21,4, 7 mil francos suíços, uma das telas que eu vendi, dando um exemplo. Aí, quanto é que é 7 mil francos? A gente multiplica por 6. 7 vezes 6 dá quase 42 mil reais. Isso. Mas, lembra-se que você mora na Suíça. E a Suíça é só. E gasta na Suíça. Gasta na Suíça. Porque tudo é pago. Lá, no saco de lixo, onde vai, não tem um canto que você possa estacionar o carro se não pagar. O carro que eu tinha com a minha esposa, era em fim de casa. Em fim de casa, é obrigatório pagar. Se pagar um minuto, você paga uma multa. Entendi. O custo de vida é alto, não é? É. Você se manter fora é punk, não é? Então, eu tenho que ver isso assim, ah, mas o salário, a terceira ilusão, ah, o salário é 3 mil euros, não é? Isso vai dar tanto. Mas, lembra, você mora lá, você paga as coisas lá. Mas a valorização da arte é diferente? Tem, não tem já. Hoje, você mora no Ceará, voltou para cá, e tal. Como é que você vê? Mas o seu mercado ainda é lá? Como é que funciona? Eu estou preparando uma expulsão para esse ano, eu quero ir na Suíça para fazer uma expulsão. Entendi. Então, eu não saio de lá, mas o meu espaço está lá. Porque eu deixei com o sobrinho da minha ex-esposa, né? Entendi. Então, assim, ele me chama de tio. Tio é seu, na hora que você precisar. Maravilha. Eu quero ir na Suíça, meu Silvão vinha agora no meio do ano, e eu quero ir lá, porque eu... Tem coisa de igreja com a minha filha lá. Entendi. Crisma, coisa assim, as coisas assim, como é que se chama? Bem, então, eu vou lá e eu quero fazer, aproveitar, não só para viajar, quero fazer exposição. Fazer exposição, né? E tem um mercado lá, não é, Ricardo? Pronto. Porque foi, é muito tempo, né? Tem uma história na Suíça, né? E tem uma coisa também em relação à técnica, né? Essa técnica, eu acho que vamos ver depois, em relação ao técnico do movimento, que essa técnica, para mim, é a minha técnica, eu pinto outras técnicas, como você vê, o mais clássico, o mais impressionista, mas a minha técnica, eu desenvolvi, de acordo com o Flávio Capitulino, esse é o único do mundo que pinta essa técnica, sou eu. Que legal. Então, ele me motivou muito, me incentivou muito, porque o Flávio era assim, eu considero um amigo, irmão, sabe? Então, muitas vezes, eu tinha liberdade, ele me dava liberdade, e para a Suíça, para Paris, é muito fácil, cinco horas, eu pego o ônibus, desculpa o trem, e estou lá. Então, eu levava meus quadros, levava todos os meus quadros, um CD, para ele ver, então, ele me apoiou muito nesse ponto. Então, ele me motivou muito para entrar nesse caminho do movimento, porque essa é a tua técnica. E, na Suíça, foi muito bem aceita, porque no Brasil, eu vendi bastante também, mas na Suíça, foi bem mais aceita, porque, infelizmente, quando você olha pela câmera, assim, pela imagem, você vê uma coisa, mas, pessoalmente, é outra coisa. É outra coisa, né? Que dão essa ilusão, assim, você vai ver, esse é o mais clássico, né? E, isso é falando, você da cidade, isso é deixar remarcar, a marca, nossa cultura, desboelha, o feijão. Ah, com certeza, com certeza, com certeza. eu quero muito, mesmo não importa onde estive, expus, sempre ver meu Ceará, para mostrar a nossa cultura, né? Que maravilha. Tu é cearense? Sou cearense. Maravilha. Cearense, muito orgulho de ser cearense, brasileiro. Maravilha, maravilha. Conversei com o Tales Azigon, e aí ele falando, cara, orgulhosamente, cearense, né? A gente, o Ceará, tanto na arte, tem um diferencial, né? A arte, ela é diferente em qualquer lugar do mundo, os artistas são diferentes, mas o artista cearense é massa, né? O artista cearense, a gente, nas artes visuais, nós temos uma luz diferente, né? E o nosso jeito de fazer arte, o jeito do cearense fazer arte, da nossa cultura, é muito raiz, Tem uma poesia bem própria, Tem uma poesia bem própria. Maravilha. E aí, passou essa temporada lá na Suíça, e depois voltou para o Ceará novamente? Foi, foi o cantinho. Foi o teu canto, né? Esse retorno foi, veio para fazer, continuar, sempre foi artista visual e tal, disse, não, eu vou, a Suíça aqui eu vendo bem, trabalho bem e tal, mas eu vou ali trabalhar no Ceará, que vai dar certo. Existiu uma diferença? Pense em voltar para lá ainda, como é que, como é que está isso? Porque, assim, de toda forma, é confortável, em termos de, de venda, de trabalho, de mercado, a Europa é bem interessante, né? Apesar de que hoje a gente manda, trabalho para onde for, né? tem essa facilidade, né? A gente tem muita facilidade, né? Com essa tecnologia, nós temos mais facilidade, né? De mostrar, eu estou mostrando, o mesmo é o contrário, que eu estava na Suíça, mostravam, botavam no Facebook, no Instagram, ah, esse quadro, muitas pessoas compravam aqui, entendi. Quando vieram no Brasil, tragam, era o quadro, já vendia, só fazia mostrar lá no Instagram, no Facebook, então não interessa, e mesmo o contrário também. Maravilha. Eu mostro lá. É, hoje em dia, com a tecnologia, com o Instagram e tal, não tem barreira, né? Tem. O cara encomenda, você vende, faz o Pix, tá tudo resolvido, né? Show de bola. Galera, vamos começar a mostrar os trabalhos aqui do Ricardo, vamos pegar, olha que maravilha, olha que maravilha. Ah, começou com essa pegada, mas... É, isso é do que eu falei, do movimento. Do movimento, né? Isso é um quadro do artista impressionista, eu peguei muitos quadros e joguei minha técnica em cima. Entendi. Entendi. tem um tanto de abstração, né, Ricardo? Ele tem uma desconstrução, né? Desconstrução. Que a gente vê nos teus outros trabalhos que tem uma pegada mais acadêmica e aqui tu desconstruiu, né? Exatamente. Firmou a cor e o movimento, né? É óleo? Óleo, óleo, óleo. Maria São Óleos. Lindo, cara. Lindo, belíssimo. Lindo demais. E assina Ricardo, né? Ricardo. Ricardo é nome de batismo ou é nome artístico? Ricardo foi... Meu nome é Ricardo. Ricardo Tavares. Nome é Ricardo, né? Ricardo, né? Nome de batismo, né? Então, teve uma exposição com outro Ricardo Tavares, eu fiz uma exposição no historio, que eu não tenho uma exposição entre o outro Ricardo Tavares. Homônimo. É. Então, não se bateu nossas técnicas, né? Então, nós conversamos e eu recebi um aconselhamento, vamos dizer assim, de um amigo meu, bota Ricardo, pega o T de Tavares. E é mais diferente, né? Mais curto e mais forte. E eu adotei esse nome. Massa. Ou seja, é um nome artístico, né? Nome artístico. Por conta dessa situação que houve... Exatamente. Um homônimo que também é artista e que expôs no mesmo local. Que coincidência, né? Coincidência. Sorte tua que adotou um nome. Eu acredito muito nessa questão do nome artístico, que é marca, né? É. É marca. E Ricardo, o T, acaba sendo mais sonoro que o D, e ficou marcante, né? Massa demais. E assina Ricardo. Só Ricardo. Sem o Tavares, né? É. Massa. E essa técnica do movimento, ela apareceu porque, numa das minhas meditações, vamos dizer assim, eu comecei a analisar o que é movimento, né? Tudo está se mexendo. Acho que essa mesa, as moléculas dessa mesa estão mexendo. Nada é imóvel. Nada é imóvel, né? A origem do nosso universo, tudo é em movimento. Então, eu lembro essa reflexão que você vai ver se tinha outras telas, que de acordo com cada tela, eu escolhi um movimento. Às vezes, o mesmo movimento para certas telas, mas tem uma identidade para que eu escolha o movimento para essa tela. Entendi. Entendi. Lindo demais. Lindo demais. Vamos para frente. Muito bonito. Novamente, né? O movimento. Esse eu tenho uma foto com o Flávio. Ele está lá em... O Flávio Cattolini foi me prestigiar no Carrozeiro do Museu do Louvre. Eu fui uma das primeiras cearenses que expus lá um espaço no Carrozeiro do Museu do Louvre. No Carrozeiro do Louvre, né? Maravilha. Aí eu fui duas vezes e recebi um prêmio da Academia de Artes, Ciências e Letras de Paris também. Que massa. Parabéns. Incrível, né? A arte brasileira é muito valorizada lá fora, né, Ricardo? Muito valorizada. Da Europa, especialmente, né? A galera gosta muito do trabalho do brasileiro. É porque, assim, os que eu percebo o contraste muito grande é que nós temos cores mais fortes. E se usa muito cinza, as cores bem mais neutras que a gente. O brasileiro ousa, né? Na cor, né? Vai pra cor. Mas é porque é o seguinte, eles têm quatro estações. Nós aqui no Ceará, só temos sol e chuva. É, exatamente. Então, realmente, quando eu lia sobre as cores, as cores da primavera, cor do verão, realmente muda o outono, as cores mudam das cores. Ficam mais cinza, né? É, realmente é por causa. O outono é onde as folhas caem, né? Entendi. O verão é onde o sol é super quente, quase tão quente como aqui. A primavera, a vida tá nascendo. Então, lá, as folhas estão começando a ver a vida. Então, tudo isso, a cor do céu, tudo varia. E o trabalho que tu produz lá e produz aqui, tu sente muita mudança em termos de cor e tal? Acaba refletindo na tua paleta? Não. Mudando, né? Mudando a minha cabeça. É vendo o juiz mesmo, né? É. Maravilha. Muitas vezes, pois aqui no Ceará, cantar um dia cinza tá agradável como hoje, né? A gente acha legal. Mas passa uma semana cinza, frio. Cara, o que me salvava, assim que eu ia pro meu ateliê, é que as cores estavam na minha cabeça. Eu só pensava no quadro. Pronto. Se ia pro meu ateliê, que era no C da Cidade, meu ateliê, eu via o meu quadro e levava ele na minha cabeça até lá. Então, eu não sofria com cinzas. Não sofria com o ambiente, né? Com o entorno, né? Porque eles mesmos, até eles mesmos, os suíços, eles entravam em depressão com esse cinza. Por conta da falta da cor, né? Da falta da luz, né? Da luz. A gente é privilegiado aqui no Ceará por conta da nossa luz, né? A nossa estação luz, né? Independente do... Porque mesmo no inverno, quando abre o sol, é uma coisa linda. E quando o sol vem, depois da chuva, parece que é mais brilhante ainda, né? Exatamente. É lindo demais. Muito bonito. Vamos para a frente. Olha aí, cara. Que lindo. Que movimento, hein? Esse é o circo, né? Você dá para ver. Que movimento. Que movimento. E aí, você experimenta de uma abstração, né? Não tem como você não ver uma abstração aí, porque você começa a identificar figuras, né? Que tem no plano de fundo, mas no todo, ele é, de certa forma, abstraído, né? É, o que é interessante, se você pegar um quadrado e você dizer assim, você vai ver coisas que não está na minha cabeça. Não foi eu que escolhi. Entendi. Foi inconsciente. Às vezes, a pessoa vê pessoas, vê outras imagens. É, cada qual vê a sua onda, né? É, mas tem uma coisa, vai ver uma coisa, mas se você cortar um pedaço, vai ver imagens que eu não estava na minha, eu não pensei. legal, que é próprio da arte abstrata, né? É. Cada espectador vai ver a sua arte própria, né? Eu costumo dizer que há disso aqui no hashtag arte algumas vezes. Na abstração e na arte contemporânea, tem o meu trabalho que eu faço, tem o trabalho que está ali e tem o trabalho que é visto, né? Cada um vai descobrindo uma coisa, né? Muito massa. Vamos para frente? Esse foi visto já, né? Eu estava escolhendo os trabalhos e aí estava com os meninos ali escolhendo e quando eu olhei, eu disse é uma foto ou é um trabalho? E aí, quando a gente aproximou, viu que era pintura. Muito massa, cara. Muito incrível. E o registro do cotidiano, né, Ricardo? Isso, isso. Massa. Impressionante. Essa feira é aqui? Não, isso aí não é da cidade. É da cidade. Não, ali perto da... Entre a Praça da Polícia e a Praça do Leão. Essa senhora estava lá com... Até um tempo atrás eu vi essa senhora. Então, essa senhora, ela existe, ela está lá, trabalha lá. É. Que maravilha. Essa rua tem muitas pessoas que vendem frutas e para cá, centrando à direita, é a Praça Ferreira. À esquerda, desculpa. À esquerda é a Praça Ferreira. Cara, o detalhe da sacola pendurada no carrinho. É... E aí a gente tem... A gente conversa às vezes lá na Craft em relação à arte acadêmica e arte contemporânea. Qual a diferença? Isso aí... Existem vários estudos de mestrado, de doutorado e tal. Mas eu, particularmente, eu vejo a arte contemporânea quando você traz o inusitado, mesmo tanto... Porque poderia não ter desenhado tudo e não ter colocado a sacola de plástico no tecido, no tom do plástico. E aí vem a sacola de plástico lá, falando do mais absurdo cotidiano, que é o bichinho do lixo que você coloca dentro. Impressionante. Impressionante. É lindo. Incrível. E fala da cidade, fala do Ceará, fala de Fortaleza, e fala da vida das pessoas que estão ali no dia a dia trabalhando. É, exatamente. Maravilha. Lindo demais. Vamos para frente. Esse trabalho é incrível. Está contigo esse trabalho ainda? Esse anterior? Deve ter sido vendido, não é? Não tem como esse trabalho estar contigo ainda. Ele não fica muito tempo não lá em casa, não. É, coisa boa. Às vezes eu tenho um seu guarda, eu estou fazendo agora para mim. Entendi. Para achar para os meus filhos. Para deixar de acervo, não é? É, para os meus filhos. É importante o artista ter... Eu tenho uns trabalhos lá em casa também que eu não me desfaço. Até porque a Lenise, ela disse, isso aqui é ela aqui de casa, não vai mais embora, não. Mas é importante a gente ficar com o acervo até para o futuro, para poder expedir Tulima. Eu conversando com ele uma vez, recentemente, não é? E ela disse, não, isso aqui eu vou deixar, porque um dia eu troco por uma Ferrari. Eu digo, é exatamente isso aí. Porque o trabalho ganha preço. E você vai guardando trabalhos de fases. Porque por mais que seja um trabalho acadêmico e tal, tem as fases, não é? Tem determinada fase, você está fazendo um tipo de trabalho. E aí você, daqui a pouco, conta a história da sua trajetória. Se vender tudo, acaba perdendo contato com a obra. É, e aquela coisa que nós falamos antes, em relação à evolução também. Eu sou muito inquieto. Você procura aprender, melhorar cada quadro, cada pincelada. E tem que, estou estudando agora, estou estudando agora uns girassóis, nessa década de movimento. Nossa, você não imagina quantas tintas eu já gastei. Sabe? Eu uso as tintas aí, eu sou nil, os tubos grandes assim. Entendi. Só de branco, três tubos e meio. Meu Deus. Então, enquanto não chegar naquilo assim, aí eu boto no canto estratégico da sala do Rio de Janeiro, eu boto lá e olho para o quadro. Amanhã eu pego isso aqui, ontem mesmo eu estava pôndo café, mexer. Aí vai mexendo, né? Até chegar no ponto... Isso, pronto. Entendi. O que você está fazendo no alcumbia? Ou seja, por mais... Tem quantos anos de jornada já, Ricardo? 40 anos. 40 anos. 41 anos. E ainda experimenta, e ainda não se dá por satisfeito. Não, mas é imortal. A pessoa diz assim, ah, o quadro é terminado? Eu acho que tem um grande pintor que eu admiro muito, que se chama Mark Chagalli. Ele é um pintor russo, ele já faleceu. E também Candice que era russo. Mas eu vi um vídeo desse homem, que saiu uma luz dos olhos desse homem, o amor que ele tinha pela arte. Que maravilha. Eu me apaixonei assim pela energia do cara, sabe? Então ele disse que nunca está terminado o trabalho. Ele tinha 90 e pouco, ele morreu quase 100 anos, mas ele quase perde a morte, mas eu não sei de nada ainda. Está sempre aprendendo, né? Cara, então tem as pessoas que se acham... O máximo, né? E aí perde a oportunidade de se... abrir para o aprendizado, né? Porque o aprendizado é diário. Então sempre eu procuro, cada quadro, sou muito crítico, o pior crítico sou eu mesmo. Eu olho para o quadro enquanto eu não sentir. Ok, posso assinar. Entendi. E mesmo assim não dá por acabado. Dá por pronto ali, né? Para poder ir para o próximo. Eu tenho uma coisa também, uma forma de ver as coisas. O Ricardo, hoje, tem uma coisa. Entendi. Amanhã quero te dar um outro passo. Se daqui a um ano eu olhar para o quadro, se eu quiser mexer, vou mexer. Já vê diferente. Porque tem evolução, né? Você faz uma coisa todo dia, a tendência é evoluir. E você revisita o próprio trabalho, né? Aí tem aquela coisa também do comodismo, né? As pessoas querem fazer logo, porque muitas pessoas fazem por fazer, né? Para se livrar, para terminar logo, né? Para dar para o outro. Para o cliente que quer, sei lá. Tem cada um de sua razão, mas... Eu não. Sempre procuro, cada trabalho, o que eu posso fazer para você hoje, né? Que legal. Então, antes de pintar, eu entro em meio de contato com esse quadro. E é muito engraçado, desde o primeiro quadro, até estava falando com meus alunos agora sobre isso, e o primeiro quadro, assim, entra no quadro. Entra no quadro. Sinta as coisas ali. E pode ser abstrato, sabe? Impressionista, realista. Mas entra no quadro. Então, antes de pintar, eu olho para o quadro, e, sabe, esse contato até... Porque eu estou pintando agora, é um velho, pela segunda vez pintando, um velho concentrado na rede. Eu fui, então, ele tem uma luz que vem da... Do lado, a lateral, assim, e logo tem um cachorro. Eu fiz um cachorro, que no outro quadro não tinha, uma mulher fazendo um café. Então, eu estou dentro do quadro. Então, eu quero sentir o cheiro. A energia, né? É. Para mim, eu tenho que estar dentro desse quadro. Aí, lá, eu vou ver os detalhes. Então, a mulher está fazendo o café, você sente o cheiro do café. É, eu procuro sentir o cheiro do café. Que legal. O cheiro da brasa. Procuro sentir o máximo possível, estar realmente dentro do quadro. Certo. Então, nesse quadro aqui, a senhora está vendo o café também, eu estava no interior, e essa senhora fez isso para mim. Ela disse, eu vou fazer um café, e ela tinha terminado de tomar o café. Ela foi refazer o café. Que legal. Só para fazer a foto dela. Mas aquela parte já é outro canto. Então, às vezes, eu vou ver esse canto aqui, já é paramotígio, é outro local. Então, tu mistura. Misturo. Às vezes, tem esses elementos, muitos elementos não existem, sabe? Tu acrescenta na cena, né? Acrescento, é. Que legal. Ou seja, não necessariamente é só o que está ali, né? Não, não, não. Então, tu pode vir com outros elementos para fazer a composição. Às vezes, eu tenho 10% da imagem. O resto é tudo aquilo que eu vou criar. Que massa. Mas eu tenho que estar dentro do quadro para assistir, né? Que massa. Que massa. Maravilha. Vamos para frente. Lindo demais, cara. Olha que maravilha. O sertão é muito presente, né, Ricardo? É. Eu presenciei muitas dessas coisas que eu pinto. É a minha vivência, né? Então, acho que todos nós, artistas, somos muito observadores, né? Isso. E a gente fala muito do que a gente vive, né? Do que a gente experimenta, né? Isso aí, eu estou apresentando, mostrando uma outra arte, né? Essa rendeira. É uma arte que eu quero mostrar ao mundo que isso aqui vem na Europa, né? Então, nós temos um jeitinho... De vender nosso peixe aqui. De mostrar o que existe no nosso Ceará, né? Eu gosto. As pessoas falam muito disso no meu trabalho, que eu sempre procuro dar detalhes. As pessoas estão no segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Tem uma cozinha aqui. Então, eu gosto desses detalhes. Massa. Tem gente que... Alguns artistas falam assim. Ah, vamos fazer uma arte cosmopolita que esteja em todo lugar. Toda arte é cosmopolita, né? A arte, a sua arte, a nossa arte, a arte que você faz falando do seu lugar, ela é a arte global, né? Picasso falou das touradas, né? Era o que ele vivenciava ali, era o que ele estava fazendo ali. Então, Basquiat falou de Nova York, falou do momento dele ali e virou o que virou, né? O artista global. Então, o artista falando de si, ele fala para o mundo, né? E ele leva a sua história, né? A sua origem para o mundo. Esse é o grande lance da arte, né? Massa demais. Vamos para a frente? Lindo, cara. Olha essa água. As lavadeiras. Isso é uma serra de Biapaba. Serra de Biapaba? É perto de São Benedito. Então, essa senhora, essas pessoas existem. Essa senhora aqui é a mãe dessas duas meninas e ela tinha um tanto de lavar roupa, mas ela queria lavar. Ela trabalha para o meu ex-aluno. Entendi. Então, ela gosta de lavar roupa, não, no rio. Na pedra, né? Na pedra. Que maravilha. E aí você vê a plasticidade da cena do dia a dia, né? O recorte de uma cena simples, rotineira, corriqueira, e tem toda essa beleza, né? Toda essa plástica, todo esse movimento. E a coisa é linda demais, cara. É linda demais. Muito, muito lindo, né? Vamos para a frente. As cores. Poxa. É óleo também, hein? É. Porque a imagem aqui fica diferente. Parece pastel, né? É. Dá um tom de pastel, né? Dá um tom pastelado. A Casa da Roça, né? Adoro esse cafezinho, adoro café, por isso que eu boto café em todo o campo. Tem muito café no teu trabalho, né? Maravilha. É. E o fogo a lenha. É uma coisa bem da nossa cultura, né? O café. É. Com certeza. Todo café, bem com o tipo brasileiro, o cafezinho. Com certeza. E o café coado, e o café feito no fogão a lenha, é uma coisa espetacular. E a foto de Nosso Senhor Jesus Cristo ali. Eu sempre boto nos meus quadros também, ficando na imagem do interior de uma casa, sempre vai ter um santo. Que massa. Porque o que eu mostrei é esse lado do nosso, que somos bem católicos, né? Nossa fé. Nossa religião, né? Nossa religião, nossa fé. Cearense é um povo religioso. Isso. Independentemente da religião que siga, mas a gente é religioso, né? E a arte, sempre, na história da humanidade, na história da arte, ela conta a história da religião, né? E a religião presente na vida das pessoas. Eu prestei atenção ali no quadro de Jesus. Maravilha. Lindo demais. Vamos para a frente. E o vaqueiro. Ah, na servida, o Padre Cis, o Padre Cis, o Padre Cis, o Padre Cis, aí já tem o Santo Antônio. Santo Antônio, Nossa Senhora ali, salvo engano. Sempre tem um filtro ali atrás, né? Um filtro, um lampiãozinho, um copinho de alumínio. E o semblante do vaqueiro, que é marcante demais, né? Esse eu adoro. É espetacular. Esse eu gosto muito. E cada... Eu tenho outro vaqueiro do mesmo tamanho. A tela desse tamanho aí é essa tela. Também tem essa imagem aí. Então, cada olhar, ele conta uma história. Se você olhar para esse quadro pessoalmente, olhar só para os olhos dele, ele vai falar contigo, sabe? Eu tenho essa coisa, eu adoro isso. Que maravilha. Isso aqui passa uma mensagem, mas só precisa olhar nos olhos. É como ele está escutando a história dele. Tem o trabalho em si, né? Tem. A cena e tem o olhar do vaqueiro, né? É, isso aí que eu gosto. Vários olhares. Cada olhar é um olhar. É um enigma, né? É um enigma, é uma história. É um enigma, é uma história. Maravilha. Ricardo, o que é que tem de projeto aí? O que é que tem? Fora essa exposição, tem uma exposição na Suíça, né? Em breve? Eu pretendo, nesse ano, estar na Suíça. Está produzindo para essa exposição? Eu estou dando agora curso de pintura, né? Vou ter a curso de pintura, que eu quero compartilhar. Massa. Eu já vi mais da metade da minha vida. Bem menina ainda, já viveu mais da metade, tem muito tempo ainda. Pois é. A gente está aí para viver 110, essa galera agora, se Deus quiser. Não sei isso, eu não sei. Ninguém sabe, né? É, exatamente. Bem, eu só sei que eu quero compartilhar tudo isso que eu... Esse tempo todo que eu tenho, de estudo, de procurar, sempre melhorar. Eu queria passar por outras pessoas. Muita experiência, né? É. Muita experiência. Eu tenho uma bem caminhada. É. A gente tem bastante experiência, né? A gente vê refletido no trabalho, né? E quem quiser contratar para professor, para poder dar aula, é no Instagram. No Instagram, Ricardo. Ricardo Tavares, né? Ricardo Tavares, é um dos dois contatos que eu tenho no Instagram. Entendi. Fala lá no Instagram, no direct, e tu responde, né? E as aulas, tu ministra no teu ateliê? No meu ateliê. Legal. No meu ateliê. Que fica? Fica aqui no Fortaleza, São João Toape, é um bairro. Certo. E eu posso, a pessoa entrar em contato comigo, eu passo mais detalhes, né? Certo. Pode vir lá visitar, poder conversar um pouco. Maravilha. Mostrar o trabalho pessoalmente. Maravilha. Porque é diferente você vir aqui e vir pessoalmente, né? Ah, com certeza. E para ter aula de pintura, de desenho, não precisa ter experiência? Chega. Sim, a pessoa pode vir... Do zero. Do zero. Do zero, sabe? Mácil. Às vezes as pessoas pegam muitas informações e fica mais difícil desbloquear. Entendi. Já vem um pouco poluído, né? E aí é melhor vir cru, né? É, porque vir cru eu acho que é mais fácil. Então não se preocupa se você não tem noção nenhuma de arte, porque eu vou começar do beabá mesmo. Do zero. Do zero. Do zero. Que maravilha. E se você já quer desenvolver, melhorar suas técnicas, né? Assim? Também. Também. Maravilha. Ricardo, muito obrigado. Obrigada a vocês. Massa demais. Trabalho belíssimo, né? Uma jornada incrível, né? Adorei a parte da bicicleta na Suíça, achei massa demais, né? E esses encontros de arte, de pessoas, né? Vamos fomentar mais encontros aqui em Fortaleza, né? A Arte Ivo está aí, a Craft está aberta também para encontros de artistas, né? E a gente tem que fomentar a arte, né? Tem que fomentar a arte e a poesia, né? Que arte é poesia. É isso aí. Hashtag Arte com Ricardo Tavares. Hashtag Arte. Viva a vida, viva a arte. Isso. Massa. Viva a vida, viva a arte. Tavares. Viva a vida, viva a arte. A CIDADE NO BRASIL